Vamos seguindo com o nosso programa e o homem de 29 anos que cumpria regime aberto, ele foi preso mais uma vez. O cara sai da prisão ao invés de querer mudar de vida? Não, ele volta pro crime de novo, né? E ele foi preso por posse de droga. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela pra mim do Pulseira de Prata. Põe, Jean! Olá, muito boa tarde a você que acompanha Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. De acordo com a ocorrência, por volta das 23h45 de ontem, durante o patrulhamento pela rua Antônio Garcia de Freitas, do bairro Santo Antônio, a polícia militar se deparou com o indivíduo, rondando os comércios. E ao avistar a viatura, este demonstrou medo e nervosismo, levantando suspeita ali aos agentes. Ao ser abordado, os policiais encontraram com o suspeito um cachimbo com uma pequena porção de craque. Ao checar no sistema da polícia, sigo, os agentes constataram que o autor, o homem de 29 anos, estava cumprindo o regime aberto e que, devido ao horário, o mesmo não poderia estar na rua. Diante dos fatos, o homem de 29 anos foi encaminhado até a primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba para as devidas providências.